O Corpo de Bombeiros ganhou um novo caminhão que vai melhorar o atendimento nas ocorrências de incêndio na região. Confira na reportagem de Nariane Lopes. A terceira companhia do Corpo de Bombeiros de São Mateus conta com um novo aliado no combate a incêndios na região. Uma verba parlamentar possibilitou a compra de um novo caminhão que facilitará o trabalho dos militares. É uma conquista, depois de muito esforço, muito empenho e trabalho, a gente conseguiu finalizar um projeto que iniciou há mais de dois anos e foi justamente através de um estudo entre os próprios bombeiros da companhia e eu envolvido com eles, de forma a identificar as implementações de um veículo para combate a incêndio florestal que atendesse a nossa realidade, pensando na topografia, no relevo, no recurso humano, para tornar a atividade mais fácil. E aí a gente foi estudando, fazendo pesquisa também com as empresas privadas, os bombeiros e fizemos uma compilação de informação até chegar a um projeto. E aí esse projeto a gente confeccionou também relatórios de tempo gasto, de esforço, de ocorrências não atendidas por simultaneidade. E aí depois desse projeto todo confeccionado, elaborado, a gente procurou conseguir um recurso fora do bombeiro, a captação de recurso, para financiar o projeto. Foi aí que nós apresentamos essa ideia e aí conseguimos uma emenda parlamentar. O Major destaca ainda que o novo carro possui equipamentos com maior capacidade no trabalho em áreas de vegetação. Nós também chegamos a uma conclusão que o mais difícil na hora de um incêndio, principalmente em vegetação, é o acesso à frente de fogo, onde está queimando, e levar água até aquele local. Então um implemento que nós chegamos a um consenso foi colocar dois carretéis de 300 metros cada um como mangueira de pulverização agrícola e um carretel com 50 metros. Mas deixamos também conexões de stores, que é a conexão de bombeiro, para situações de incêndio em edificação. Então ele não é um carro somente para incêndio florestal. O nosso intuito é ter a mecanização dos trabalhos e ter maior produtividade dos recursos humanos empenhados e recursos humanos e material com a produtividade. Esse foi o princípio, o nosso conceito para trabalhar. Outro fato a ser destacado é que a manutenção do veículo levará um tempo menor de espera. A gente poder executar boa parte da manutenção, principalmente dos implementos, dentro do próprio quartel com os bombeiros. Então é outra via que facilitou e que foi motivo para a gente mostrar a ideia do projeto para ter esse financiamento. E esse é um caminhão que vai atender com mais eficiência e também ajudar o trabalho dos bombeiros aqui em São Mateus. E aí